Em toda a campanha é a mesma coisa, os candidatos extrapolam os limites e acabam fazendo propaganda em qualquer espaço, mesmo os proibidos. Isso acontece com muita frequência no Centro Histórico de São Luís. O Ministério Público Federal recomendou ao IFAM que intensifique a fiscalização no Centro Histórico, especialmente na área de tombamento do Governo Federal, para verificar qualquer irregularidade de propaganda eleitoral. O Ministério Público Federal exige que uma vez constatada qualquer infração, o IFAM adote providências que vão desde a aplicação de multa até a retirada da propaganda irregular. Os trabalhos foram iniciados antes do começo da campanha eleitoral, quando os partidos políticos já vinham sendo avisados sobre a legislação que se refere à utilização de áreas tombadas para a divulgação de propaganda política. Não se pode colocar propaganda eleitoral em monumentos históricos, nem áreas históricas, nem sítios urbanos históricos, que é o caso de São Luís, para que os partidos comunicassem e instituíssem os seus candidatos. A lei não permite. Ao longo das fiscalizações, o IFAM notificou quatro candidatos. Eles tinham prazo de cinco dias para se manifestarem e para retirar a propaganda irregular colocada em áreas protegidas por tombamento federal. Mas ao fim do prazo, nenhum candidato cumpriu o que determina a lei. Agora o IFAM deve aplicar o auto de infração, que será encaminhado tanto para o Tribunal Regional Eleitoral, quanto para o Ministério Público Federal, para que sejam instruídas possíveis ações criminais e cíveis. Alguns candidatos até se pronunciaram sobre as notificações e alegaram desconhecer os dispositivos da lei. Argumento que, segundo a superintendente do IFAM no Maranhão, é inaceitável para quem pretende exercer um cargo público. Eu acredito que é inadmissível um cidadão que está pretendendo um cargo público que, primeiro, não tenha conhecimento da legislação da qual ele vai ter que atuar. Segundo, que sendo candidato de um Estado que tem uma cidade que é patrimônio mundial, desconheça esse fato e esteja contribuindo para um dano a esse patrimônio. Então, realmente, não tem justificativa.